Chá? Eu achei que o senhor gostaria enquanto espera. É chá preto, mas se quiser eu tenho outros tipos. Mas é a minha bebida predileta. Eu vou dizer uma coisa. Eu fui importador de chá durante muito tempo da minha vida. E fazia questão, sempre que eu podia, de viajar ao Sri Lanka pra escolher pessoalmente as melhores folhas. Ah, o senhor conhece também o Sri Lanka. Mas que interessante, Nadir. É interessantíssimo. Já havia me falado da hospitalidade das pessoas em Maramores, mas eu nunca pensei que ela pudesse ser tão grande. Eu estou encantado. Mas o que é que o senhor, um homem que pelo jeito conhece os quatro cantos do mundo, veio fazer numa cidadezinha como essa? Bom, o Maramores é um lugar aconchegante, gostoso, tranquilo, mas... muito banal para alguém como o senhor. Negócios. Infelizmente, não foi o prazer que me trouxe a Maramores. Negócios. Eu vim a convite do Armando. Ele é presidente da associação comercial. É Armando... Bananeiras. Armando Bananeiras. Isso, isso mesmo. É ele que cuida dos meus negócios aqui na região. Conheço muito bem. Não somos propriamente amigos. Volta e meia a gente se esbarra por aí. Ele deve estar nesse momento me esperando para o jantar. É que meu motorista esqueceu de trazer as instruções do caminho e... nós acabamos perdidos. Ah, mas é muito fácil. Se quiser eu posso levá-lo. Mãe? Mas o que esse homem está fazendo aqui? Mas que jeito de falar, minha filha? Essa é minha filha. Ela deve ter um motivo muito forte. Fortíssimo para estar tão nervosa. Como é mesmo o seu nome? Eu nem tive... Igor Pivomar. Esse é o nome dele. A Lívia tem boa memória. Como eu. Como é que eu poderia esquecer alguém como você? Espera aí. Espera um pouquinho. Da onde é que vocês se conhecem? Alguém poderia me explicar? O que foi que o doutor Pivomar... Esse é o seu nome? Você é mesmo esquecida, não é mamãe? Eu já te contei quem é esse homem. E como ele entrou na minha vida e na vida dos meus filhos. Entrou e acabou com tudo. Não sobrou pedra sobre pedra. Aliás, agradeça a ele, mamãe, o fato de eu ter vindo pra cá com os meus filhos. Indiretamente, ele é o responsável. Eu sinto muito que de alguma forma você acredite que... Eu tive algum envolvimento na morte de seu marido. É o homem que o Beto falou. Doutor Igor Pivomar. Ele tinha um encontro com ele, Zô. Foi a última pessoa a ver o Beto antes dele... Eu estou absolutamente desolado. Eu não queria causar esse transtorno todo a você ou a sua família. O transtorno que você causou foi bem maior do que esse. Eu não sei o que veio fazer aqui, mas agradeço muito se for embora já. Eu estava mesmo de saída. Até logo. Zoroastra. Zoroastra. Que nome exótico como o meu. Você é uma pessoa encantadora, Zoroastra. Como vê, o mundo é muito pequeno. Um capricho do destino e vim parar exatamente aqui com você e com... A viúva de meu pobre amigo. O Beto nunca foi seu amigo. Eu gostaria muito de poder ficar e responder a todas as perguntas que você quisesse fazer sobre... O meu rápido encontro com seu marido. Eu espero que não tenha se esquecido do que eu lhe disse quando estive em sua casa no Rio. Mas é que agora eu... Eu estou muito atrasado para o jantar. É minha homenagem e... Não fica bem se eu aparecer só na hora do sobremesa. Muito obrigado. Até logo.